Antes de prosseguir com esse vídeo, olha, negócio fechado, hein? O gerente de futebol do Flamengo está saindo para o Corinthians. É, essa é a informação desse momento. Ele participou do treino aqui, esteve presente aqui o Fabinho Soldado e se desligou. Está viajando para o Brasil onde hoje ainda, viajando hoje, onde ele se apresentará no Brasil, lá no Corinthians, tá? Então, Fabinho Soldado é o novo diretor executivo do Corinthians. Eu acho que alguns veículos postaram quase junto com a gente um pouco antes, mas tivemos a informação completa. Inclusive, ele estava aqui, se despediu, né? Foi tudo confirmado e vai para o Brasil já antes mesmo do segundo jogo do Flamengo aqui em Orlando. A gente está aqui no CT do Orlando City. A gente vai mostrar agora imagens internas para vocês e a gente volta no final para cá para trazer também informações do mercado da bola. Fala, galera! Saudações, rubro-negras! Isso aqui é Flamengo! Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, se inscreve aqui embaixo, nesse botãozinho. É, cara, muito importante deixar a notificação acionada também no sininho. Bem, a gente está aqui onde o Flamengo realizou um treino super descontraído. Tivemos ali brincadeira entre os jogadores, do aquecimento. Olha, foi muito bacana. Você vai adorar acompanhar as imagens aqui que a gente pôde fazer. Mas antes a gente vai falar de mercado da bola. E se tem mercado da bola, a gente vai falar também da nossa patrocinadora, a tia Elisabete. Com a Elisabete, sabe o que você pode arrumar? Cara, você vai perder essa a partir de R$50,00. R$50,00 no primeiro depósito. Fez o cadastro, o link está sempre lá no nosso Telegram. Fez o cadastro, primeiro depósito, R$50,00. A partir de R$50,00 você tem o direito de concorrer a esse iPhone 15. E também mais dois mantos do Flamengo. Aproveita, lembrando que tem bônus até R$7.000,00. A gente vai exibir aqui agora as imagens do treino para vocês. E também a zona mista com o zagueiro Léo Pereira. Olha os jogadores passando para fazer um treino interno ali agora. Mais um dia de treinos aqui em Kissimmee, no Oceola Heritage Park Stadium. Ali, Fabrício Bruno. Eric Pulgar. E os jogadores chegando. Capitaneados por Ayrton Lucas. Ayrton Cebola. O Cebolinha. O Cebolinha. Olha lá. Então... Eles começam a chegar. Pulgar. Mr. Delacruz. Pedro. Davi Luiz. Leslie. Todos ali, ó. Chegando. BH. Luiz Araújo. Já vejo a rasca ali na tela. O Gabi. Recebendo uma massagem antes do treino. E foi. E o senhor Giordiano de Arrascaeta. E começa o toque de bola ali, ó. O bobinho, ó. O bobinho, ó. O ô. Isto é o Gerson. O Gerson da Árila, o Gerson do Pórum é muito bom. E a primeira vez, o Gerson do Pórum é um dia de dia de semana. E o Gerson do Pórum é um dia de dia e de dia. Ainda não é o dia de dia, não é o dia de dia. Mas o dia de dia, não é o dia. E o dia de dia, não é o dia. E o dia, não é o dia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. da Espanha, conhecido do Pablo Mari, conhecido do Jorge Jesus, já trabalhou com eles, é um cara que é bem avaliado internamente no Flamengo e o zagueiro então interessa ao clube que está tentando a sua contratação por cerca de 2 milhões e meio de euros. Acontece que agora o Besiktas da Turquia entrou na concorrência para contratar também o zagueiro português Domingos Duarte que interessa ao Flamengo, então os dirigentes já estão aqui, tiveram reuniões também em Portugal, na Espanha e já estão voltando aqui, no caso estão vindo para Orlando, eles chegam antes do segundo jogo como a gente falou e aí vão estar terminando essas negociações à distância. O zagueiro então tem proposta e tem interesse do Besiktas da Turquia, é um time que tem também costuma fazer grandes contratações, tem grana e está entrando na parada nessa disputa e o Flamengo é óbvio, não gosta de entrar em leilão, então é bem provável que caso o Besiktas entre mesmo na parada o Flamengo acabe desistindo. Vamos aguardar próximas informações, como também temos aqui uma informação com relação ao Everton Cebolinha, porque tivemos aí os jornalistas Vene Casagrande trazendo que o Cebolinha interessaria a Fiorentina, que os empresários teriam recebido contato da Fiorentina, o Júlio Miguel Neto disse que não chegou nada ainda para o Flamengo. Então é uma possibilidade, o Cebolinha está muito bem. Agora a informação, com fonte de dentro da diretoria do Flamengo, que me passaram, é que eles não vão liberar o Cebolinha, o Cebolinha é inegociável. Agora sim, depois do Léo Pereira, que falou aí sobre questão de disputa, de jogadores chegando, falou do Léo Ortiz, o Júlio Léo Ortiz, falou também sobre o Vinha, sobre a qualidade do Vinha que está chegando. E agora a gente vai falar sobre a questão do Flamengo, o Diogo Lemos, também do Conselho do Futebol, falou, postou no Twitter, segundo sua já reconhecida transparência, o Flamengo divulga o orçamento para 2024 e de forma inédita também faz um exercício considerando o plano trienal 2024-2026. Tendo o futebol como carro-chefe, principal vetor da Receita, pela primeira vez o Clube Orça, valor acima de um bi de Receita recorrente, patamar incrível atingido ao longo do mandato atual de 2019 e 2024. Vale destacar também o patrimônio líquido do clube com previsão de chegar próximo a R$ 800 milhões em 2026, algo inimaginável há pouco tempo atrás. É o que o Diogo Lemos postou aí. O Flamengo vai quitando dívidas, o Flamengo vai conseguindo chegar em patamares incríveis, muito também graças ao desempenho no futebol. Esse ano de 2023 não foi bom, mas ainda assim o Flamengo chegou longe, chegou na final da Copa do Brasil, passou da fase de grupos na Libertadores, o Flamengo também ficou bem posicionado no Campeonato Brasileiro e isso tudo ajudou o mais querido a chegar nesse patamar. Olha só, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo está interessado na contratação do meia Marcos Antônio, que pertence a Lásio, mas está emprestado ao PAOC da Grécia. O clube italiano prioriza a venda do jogador. Então, a gente sabe que o jogador é mais um aí da lista dos que interessam ao Flamengo e a gente a cada dia tem que estar atualizando vocês do que está acontecendo. São muitas informações que chegam. A gente tem que tentar apurar e trazer o melhor para vocês. Por exemplo, o Fabrício Romano publicou que o Flamengo não vai contratar o Marcos Antônio agora, em janeiro. A Lásio não pode quebrar o empréstimo com o PAOC. Então, há o interesse no Marcos Antônio, mas o empréstimo não pode ser quebrado agora. Então, ele fala que não tem nada que seja realmente relevante na informação, porque ele não pode sair agora em janeiro. Muitos clubes, ele informa que desejam o Marcos, mas apenas para a próxima janela, não a de janeiro. Ele diz que o negócio... ele não desmente a informação do Júlio. Ele diz que somente não poderá contratar para essa janela. Isso é negócio para a próxima janela. O Flamengo já começa, então, a trabalhar pensando na próxima janela. Tiago Alcântara e Marcos Antônio não estão indo para o Flamengo. E aí ele fala, vinha, don, deal. Ou seja, já o vinha é o negócio feito. Mas vale a gente lembrar que o Fabrício Romano também não acerta sempre. Inclusive, o Mauro César Pereira já deu uma zoada até nele recente. O Fabrício Romano erra também. Ele apenas deu uma informação. Essa sim é relevante que o jogador não sai do PAOC. Não tem como quebrar o empréstimo nesse momento. Mas ele interessa, segundo o Júlio Miguel Neto, ao Flamengo. E pode ficar para a próxima janela. Outra informação aqui que a gente já passou mais cedo. Com relação ao Matias Vinha, que ele assinou o seu contrato. Ele ainda não teve o seu anúncio de rescisão divulgado pela Roma. Assim como pelo Flamengo também não foi oficializado. Então a informação que eu tive é que é impossível que o Vinha venha. Que o Vinha venha para cá, para Orlando. Hoje quem está chegando pela área aqui é o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Voltando da Europa, chegando hoje aqui. Os dois desembarcando aqui em Orlando. E a partir de amanhã, no treino, inclusive treino aberto. Braz e o Spindel já devem estar aqui. Quando teremos a presença dos torcedores. Como a gente tinha avisado que para o segundo jogo eles chegariam antes. Agora, o Vinha não deve vir para Orlando. Essa é a informação que a gente tem. Ele será apresentado depois. Chegará no Rio e será apresentado depois. Que o Flamengo retornar dos jogos fora do Rio. Aí quando acalmar, o Flamengo fará uma apresentação do jogador. Que está sendo contratado, novo contratado. O lateral esquerdo, Matias Vinha. E aí você já pode saber que o jogador, então. Vai estar repetindo os passos do Gabigol, do Arrascaeta. E também do... A gente teve Gabigol, Arrascaeta, Rodrigo Caio. Foram alguns jogadores que o Flamengo contratou e que só se apresentaram ao Flamengo depois da Florida Cup. Foram anunciados e tudo mais, mas não vieram para cá. Foram direto para o Rio de Janeiro. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convida a se inscrever nesse botãozinho aqui. Acionar a notificação no sininho. Deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Não deixe de utilizar o cupom PAPA. Tem que usar o cupom PAPA se tem 5% de desconto no novo manto do Mengão. Está lançando agora, essa noite do dia 26, meia-noite. A gente vai ter aí o novo manto, o jogo 1, que foi lindo. O Pedro vazou lá na NBA. Pô, sensacional, né? Foi uma campanha de marketing, óbvio. Mas foi mostrada pela primeira vez. Linda. Vai ter manga longa, como eu falei. E aí você pode adquirir online apenas, apenas nas lojas online, com o cupom PAPA. E aí você pode adquirir online, com o cupom PAPA, 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 com o cupom